Sir James Clark Ross foi um oficial da Marinha Real Britânica e explorador polar. Conhecido por suas expedições no Círculo Polar Ártico, ele participou de duas expedições lideradas por seu tio, John Ross, e quatro lideradas por William Edward Parry. Mais tarde, ele também teria sua própria expedição à Antártida entre os anos de 1839 a 1843. Certo. Mas, como tudo isto aconteceu? Olá, eu sou a Ana. E eu, Antônio. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes por trás das grandes explorações. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. James Clark Ross nasceu em Londres, em 15 de abril de 1800. Ele era filho de George Ross. Seu tio foi John Ross, um oficial da Marinha Britânica e explorador. Ross ingressou na Marinha Real em 5 de abril de 1812. Ele foi um participante ativo nas Guerras Napoleônicas. Em 9 de outubro de 1812, ele estava a bordo do MS Brises, que era comandado por seu tio. Neste dia, eles capturaram o Lepetit-Pousset, que era um navio corsário francês. Em 1818, Ross participou da primeira expedição ao Ático, para encontrar a passagem noroeste. Naquela época, a passagem noroeste era apenas uma suposição. Hoje se sabe que ela é composta por uma sequência de estreitos no norte da América, acima do Círculo Polar Ártico, que permite a ligação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. A bordo do Isabella, comandado pelo seu tio. Essa expedição de 1818 não foi bem sucedida, em função do congelamento do Oceano Ártico. Entre 1819 a 1827, Ross participou de quatro expedições ao Ártico, comandadas por William Edward Parry. William Parry, também era um oficial e explorador britânico. Ross, tinha interesse particular em magnetismo e história natural, se dedicando aos estudos nestas áreas. Ele também serviu como marinheiro com Francis Crozier. Francis Crozier, era um oficial irlandês e explorador do Ártico. Mais tarde, Francis Crozier, se tornaria seu amigo íntimo, e segundo em comando em uma expedição ao Polo Sul. Entre 1829 a 1833, Ross serviu novamente sob o comando do seu tio na exploração do Ártico. Durante esta expedição, ele, seu tio, e Thomas Abernettia, localizaram a posição do Polo Norte Magnético, em 1º de junho de 1831, na Península de Boatia, no extremo norte do Canadá. Ross colocou pessoalmente a bandeira britânica no Polo Norte Magnético. Nesta expedição, Ross mapeou as ilhas Gofford, mais tarde renomeada as ilhas Clarency por seu tio. Ross então serviu como comandante no HMS Victory, em Potsmolz por 12 meses. Em 28 de outubro de 1834, Ross foi promovido a capitão. Em dezembro de 1835, ele ofereceu seus serviços para reabastecer 11 navios baleeiros, que haviam ficado presos na Baía de Baffin. Eles aceitaram sua oferta, e ele zarpou no HMS COV, em janeiro de 1836. A travessia foi difícil, ele alcançou a última posição conhecida dos baleeiros em junho, realizando a ajuda. Todos conseguiram voltar para casa, entretanto, Ross não encontrou vestígios do navio William Thor, que provavelmente foi esmagado no gelo. Ele voltou à rua em setembro de 1836 com toda a sua tripulação em boa saúde. Entre os anos de 1835 a 1839, Ross foi um dos principais participantes do projeto de pesquisa magnética britânica. Esse projeto tinha o objetivo de realizar o levantamento magnético da Grã-Bretanha. Ross juntamente com os físicos e geologistas, Edward Sabine, John Phillips e Humphrey Lloyd, concluíram os trabalhos em 1839. Ross também realizou alguns trabalhos sobre medições geomagnéticas na Irlanda, trabalhando com Edward Sabine e Humphrey Lloyd. Em 8 de abril de 1839, Ross recebeu ordens para comandar uma expedição à Antártica, com o propósito de realizar pesquisas magnéticas e geográficas. Entre setembro de 1839 e setembro de 1843, Ross comandou o HMS Erebus, e mapeou grande parte da costa do continente Antártico. O capitão Francis Crozier era o segundo em comando da expedição, comandando o navio HMS Terror. Francis Beaufort era um hidrógrafo da marinha, membro de várias sociedades científicas na época, sendo o responsável por todo o apoio que a expedição precisava. Na expedição estavam Thomas Abernettia, amigo de Ross, da expedição de descoberta do Polo Norte Magnético. Nesta expedição também estavam os médicos, Robert Cormitt e Dalton O'Kir. Os navios Erebus, e o Terror, eram navios-bomba, um tipo de navio de guerra, construídos com cascos extremamente fortes, para resistir a armas pesadas. Os navios foram selecionados para a missão na Antártida, por serem capazes de resistir ao gelo espesso. A caminho do Oceano Antártico, Ross estabeleceu estações de medição magnética em Santa Helena, cidade do Cabo e Kerguelen, chegando em Roubar no início de 1840, e estabelecendo uma estação permanente com a ajuda do governador John Franklin. Ross cruzou o Círculo Antártico em 1º de janeiro de 1841. Pouco depois, ele chegou em uma área, agora chamada de Mar de Ross. Ele mapeou 900 quilômetros do novo litoral, alcançando a Ilha da Possessão, em 12 de janeiro. Em 27 de janeiro, ele chegou à Ilha de Franklin, que ele batizou em homenagem ao governador da Tasmânia, John Franklin. Ele então alcançou a Ilha Ross, onde ele batizou os dois vulcões, como Monte Érebus e Monte Terror, em homenagem aos navios da expedição. Eles navegaram por 250 milhas náuticas ao longo da borda da Plataforma de Gelo, mais tarde chamada de Plataforma de Gelo Ross, em sua homenagem. Retornando para passar o inverno na Tasmânia, Ross voltou ao Mar de Ross em dezembro de 1841, antes de viajar para o leste, passando pela terra de Mariburde, até a Península Antártica. No inverno seguinte, a expedição passou o inverno nas Ilhas Malvinas, antes de retornar para pesquisar a Península Antártica. Durante o verão de 1842 a 1843, Ross tentou ir mais para o sul. até cerca de 55 graus oeste, e explorou o lado leste, do que hoje é conhecido como James Ross Island. Ross também relatou que a enseada do Almirantado estava bloqueada por geleiras em sua extremidade sul. O principal objetivo da expedição era encontrar a posição do polo sul magnético. Entretanto, Ross não conseguiu alcançar o polo, mas ele foi capaz de determinar sua localização. A expedição também produziu os primeiros mapas magnéticos da Antártida. Os navios de Ross retornaram à Inglaterra em 4 de setembro de 1843. Ele foi premiado com a Grande Medalha de Honras e Explorações. Nomeado cavaleiro em 1844 e eleito para a Royal Society em 1848. Em 31 de janeiro de 1848, Ross foi enviado para encontrar a expedição desaparecida de John Franklin. Sobre a história da expedição desaparecida de John Franklin, assista ou ouça esse episódio em nosso canal. Agora, voltando para a história de James Clark e Ross. Ross recebeu o comando do HMS Enterprise, acompanhado pelo HMS Investigator. Juntos seguiram para o resgate. Por causa do gelo que havia se formado em Baffin Bay, ele só alcançou a ponta nordeste da ilha Somerset, onde ficou preso no gelo. Na primavera, ele e Leopold McClintock exploraram a costa oeste da ilha de Trenó. No verão seguinte, ele tentou chegar ao canal de Wellington. Ross se casou com a senhorita, em Colman, em 1843. Ele permaneceu como oficial da Marinha Real pelo resto de sua vida, sendo promovido várias vezes, sendo seu último posto de contralmirante. Concedido em agosto de 1861, Ross morreu em Aston, em 3 de abril de 1862, sendo sepultado juntamente com sua esposa no cemitério da paróquia de São Tiago. Ross recebeu inúmeras homenagens em vida. E posteriormente após sua morte. Assim, através das suas conquistas, e com seus feitos, James Clark Ross deixou seu nome gravado na história das Grandes Expedições. Obrigado por ouvir o Grandes Expedições. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário. E siga o Grandes Expedições, nas principais redes sociais. Até o próximo episódio, até mais!